O site Jornal da Cidade Online destaca A morte de policiais e o silêncio sepulcral da esquerda Confira os detalhes Nesta semana, mais um policial morreu no Rio de Janeiro O soldado Sandro era humilde, trabalhador e negro Foi morto a tiros em serviço Numa abordagem a um veículo de criminosos No entanto, após quase uma semana do fato Nenhum político de esquerda, nenhuma ONG Ou defensor dos direitos humanos Ou alguém da turma Duvidas negras importam Se manifestou pedindo justiça Investigações rigorosas e punições aos envolvidos Sandro não é o único É apenas mais um caso Num país em que a cada 24 horas Um policial é assassinado Sempre sob o silêncio Ensudecedor dos defensores De criminosos de plantão A esquerda nunca se importou Com problemas raciais Nunca se importou com o povo Nunca se importou com a polícia É apenas uma farsa Uma mentira Grupos Que por um lado Defendem Quem segue a ideologia de esquerda Por outro lado Ficam em silêncio Caso não sigam O seu ideal E você O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva Se puder, compartilhe